Quem tá presente? As novinhas é saliente Fica loucando e se joga pra gente As novinhas é saliente Fica loucando e se joga pra gente Só valeu assim pra ela Vai vai com o bumbum Tão 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 Vem com o bumbum Vai crescer 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 o bumbum Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.